O 7 de setembro representa e simboliza a independência do Brasil, a luta de um povo pela sua soberania, pela sua dignidade, não aceita ser subjugado por uma outra nação. O 7 de setembro foi isso. E como é que nós discutimos hoje, estamos divididos politicamente a nossa sociedade em partidos políticos. E é o momento em que todas as pessoas estão nas ruas. Então é o momento de discutir política mesmo. Muita gente acha que política não deve ser discutida. O que move a sociedade e o que vai fazer chegar à política pública em sua rua, na conjuntura e na forma como é dividido o nosso país hoje, é através dos partidos políticos. E ali cada um, tanto o prefeito vai colocar o que ele está fazendo, como todos os partidos políticos que tiverem interesse, vão apresentar a sua proposta, apresentar a sua imagem. Olha, estou aqui, estamos juntos, nós estamos lutando por melhoria da nossa sociedade. É um momento único, momento ímpar e eu não acho que seja ruim não. Eu acho um momento louvável que a politização, tanto do desfile cívico e militar, seja feita no 7 de setembro. Não é ruim. Agora tem que ter nível. Não se pode baixar o nível. Não se pode baixar o meio da moratoria.